É o CROSS! O que eu queria era... O Cláudio É viadão A Léo É isso que eu digo Meu irmão, alguém pega um Thatcherzão É isso aí Como a gente Achou que ia ser É isso aí, direto pra gameplay Entraram o refém E é isso aí E é isso aí E é isso aí Olha, eu acho que estão no ensino, só acho Acho que você devia ficar quieto Olha a boca, tô ligado Porque, isso aqui é ranqueado? Não A próxima vai ser Só aquela esquentada Pentada violenta? Pentada Pentágono Área 51 Área 51 Hã? Área 51 onde mora o Coragem é o Cão Covarde Dead Zone? Quem? Quem mora lá? O ET Gamer Não, não era isso que você ia falar não Não conhece o ET Gamer Não muda de assunto não, Cláudio É falar do pai do Bruno O senhor ia falar do senhor pai do Bruno Mas o ET Gamer mora lá também Quem é o ET Gamer? Cara, não pegou a porra do Thermite pra absolutamente nada O ET Gamer O ET Gamer Passou da minha frente O que que você fez isso? Tem dois caras ali o Fox Esse clock só faz merda É, o Fox passa da minha frente e faz merda O que que você não vai por trás? O que que você não vai por trás? O que que você não vai por trás? O que eu ia cair? Oh my god Nossa, você errou Eu achei que ele tava ruim O Fox, aí tem mais ninguém Eu acertei o refém Fox, pode entrar aí Ficou miado em bandido Nossa, eu tô 5% moleque Eu tô 5% Tem dock não? É, dock Claro né, o dock é de ataque Obviamente Também que você percebeu a merda Depois de 1 minuto Sua boca Ai mano, tem ninguém no refém também não Tem um refém também não Pega o refém rapaz Ela recruta mano Recruta tá dronando mano Ele tá na câmera Ele tá na câmera Ele tá na câmera Pode ir Olha só que safado Pô time Todo mundo aí tomando uma piaba Todo mundo tomando uma piroca Todo mundo na piroca . 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 Filha da puta! Na hora que eu falei ele morreu Pô mano, vou nem falar o que que aconteceu Tá aí na esquerdinha, Fred Tá aí, siga, siga, siga Tá caindo ali o viado A direita, acho Cuidado, 20 segundos Caralho! Buraquinho Buraquinho safado, hein Filha da puta Buraquinho de sem vergonha Nossa Ah, e o senhor, o senhor Fox Science Não poderia me dizer Exatamente É, tá certo Deixando surpresa, né É, esse tipo de gente Cara tá com cinco de vida Com três que matar não Tá fácil, não vou deixar Não vou falar tudo Vamos testá-lo Um companheiro de equipe Horrendo neste round Claro, muito bem Estou muito feliz, o Fox Science Fortifique a sala Vamos lá, hein time Bora Dá pra você ceder frente, Fox, por favor Obrigado No caso Ali esse gatinho aí do nosso time Que eu nem vi ele na partida É, morreu É, morreu Ele é de boca Alguém tem mais um pra reforçar aqui, por favor Eu Eita Eita Gatinho 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 Alguém tem C4, vai lá em cima Vai lá em cima Tocar pela janela AAAAAA Ele nem deve ter pegado o... Boa Ai 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 AAAAA Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou, me pegou, me pegou, pegou Onde ele tá? Tá aqui ó, tá aqui embaixo Eu ia matar o outro ainda, puta que pariu, cara Só que o viadão do Sled quebrou a porta e eu me assustei e aí não deu nada certo, ó Fox, não é isso? Poxa. Né, pô. Meu zogado, cadê? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Laguin? Boa, gatinho. Onde é que eu tô em Laguin? 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 Nós somos umahm. Tá com um minuto. As tóxicas estão prontas. Como é esse otário? Caraca, nossa. Os caras estão saindo do peidão. Vai tomar no cu. Eita. Parece um nomezinho pra ele, né? Uhum. É, rapaz. Rapazriga. Good buck. Ora, pois, pois. Ora, pois, pois. Muito bem. Tá zoado jogar casual, cara? Ah, vagabundo. Você quer fazer uma partidinha pra aquecer? Vagabundo não fica no jogo, velho? Caralho, um a um, o nego já tá saindo. Imagina se tivesse perdido todas. Aham. Onde estão esses cobardes? Vamos lá em cima, no mesmo lugar. Tudo que eu queria era poder te comer. Eu amo você, velho. Eu amo você, velho. Vamos meter um buracoso ali. Eita. Mas já? Caralho. Botou ali algo. Puxa na cara do filho da puta. Nossa, o cara tá lá embaixo aí, na garagem. O que ele tá fazendo? Ah, eu ia pegar o refém. Nossa, que posição é essa, cidadão? Nossa. Que agredir. Removido da parte do filho. Agora veio mais gente, hein? Chegou mais gente? Uff. Mais gente. Vou jogar de Ismael. Por que que você foi removido da partida, Claudio André? Inativo. Pô, Claudio. Por que que você tava inativo? Porra. Deixa acabar, né Claudio? Ah, não. Acabou. Não, no caso não. Cara, não tem respeito nenhum pela partida. É, não tem respeito por ninguém que tá jogando aqui. Todo mundo é lixo. É, merda. Sai. Nossa senhora. Mas matou o cara hoje. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Conseguiu voltar, Claudio? Não. Tava resolvendo o bagulho no WhatsZ. Pô, eu não quero ficar aqui não. Por isso que eu vou me retirar. Pô, nego fica me trancando. Fala você, Fox Science. Eu acho uma falta de respeito isso. Porque somos todos cidadãs livres. Cidadãs do Enzo. Eu adoro. Boa, Fox. Português tá cavalo, mulek. Choke de graça. Eita, tão aqui. Onde, Bruno? Não, no amarelo, pô. Tô ouvindo. Eita, na brabeza, sim. Ah, como eu não pego ele, mano? Foi na cabeça dele. Eu feri um cara de pistola em linha. Tô ouvindo. Nossa, tá vendo mesmo a trocação aí? Trocamento. Ai, tomei. Tomei. Tá na merda aqui, mano. Pô mano, que merda! Fiquei com o ralado de novo, velho! Ahhh! Brincou, cara! Caralho! O cara matou dois com a Ashe! O cara matou dois com o fogo do capitão! O cara usou meu pixel! Caralho! Que absurdo isso ai! Eu não pude gravar muito bem o que aconteceu ai não! Mas a gente ganha isso aqui pelo amor de Deus! Alguém pega um Therma ai! Ah, não tem alguém pra pegar o Therma! Eu pego o Therma, pera ai! Boa! O cara pegou a Twitch! Já que o Claudio não conseguiu voltar! Claw! Clauclau! Clauclau! Famoso Clauclau! Porra! É necessário encontrar o refém! Uh, Cruz, mas você sabia que o sobrenome do Claudio é Vivar? Vivar? Exatamente! Claudemar Vivar? Igual do Edgar? Igual do Edgar? Igual do Edgar? Exatamente! Muito bem lembrado! De fato uma informação que foi muito relevante para o resto de toda a minha vida! Com certeza! Eu não me vejo morrendo fechando os meus olhos sem de fato esta notícia supimpa do nosso querido Fox Science! Mas pensa bem, você vai poder acordar todo dia com orgulho de saber o sobrenome do Claudio também! Não! Realmente isso... Olha, eu estou vomitando arco-íris! Permissão, permissão! Encontrar refém e levar ao ponto de distração! Por favor, se você tiver outra informação como essa, a favor me contatar! Pode deixar que eu vou te deixar atualizado de tudo! Muito obrigado, meu bom homem! Grande homem! Deixa eu ver um cara aqui embaixo de novo... Me matar! Ae, a gente não achou a porra da bomba isso mesmo? Fala em cima do mesmo lugar de novo! Morte, otário! Metat Väi... Metat積 Sem Beige Os喔 Os Edu Metat積 Sem Beige Os E entranceко o Drone É um cara que estou... Ai! Ele matou ricor parks! Drone, pronto! яетos! O que é que eu cortei ele? O gatinho não quer destruir até nossos drones, o homem tá bravo. Tem ninguém não, João das Cruzes. Deixa eu ver da outra sala. Onde está o bagulho que eu não vi? Acho que eu achei, mano. Está onde? Está no bar? Está naquele lugarzinho da... Caralho, como assim, cara? Não, está no... Porra, não sei o nome daquele lugar. Cozinha? Aquela janelinha lá, tá ligado? Cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha. 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 Cozinha, pessoal. Cozinha. Esa que eu tinha de me ir um grande jogador. Ah! Cadê? Ele tá aí não? Aqui, ó! Meu Deus, cara! Mano no seu cu, seu otário! Sensacional, Bruno! Ninguém matava o cara, velho! Ah! Bonzinho, hein, Bruno? Gostei muito! Então... É isso aí, minha gente! Vamos fazer uma arranqueadinha agora? Show! Bora!